O planeta está acabando. Hoje a sustentabilidade, você quer saber o quanto de fibra sintética a sua roupa tem. Existe uma valorização do artesanal, da fibra de algodão. Então acho que assim, isso que parecia antigamente eram só umas marcas cabeças que faziam dúzia de garrafa de pet. Hoje não. Mesmo o algodão, você tem que saber se ele é orgânico. O consumidor mais jovem, sobretudo, obrigou a uma grande transformação na cadeia da moda. Que é o que a gente está vivendo hoje. Moda, ela traz um sonho. Não tem nada melhor do que você se dar um presente. Você escolher uma roupa que você realmente quer. Isso é uma autogratificação. E eu acho que a moda traz isso. Eu acho que o glamour vai existir para sempre, mesmo com todas essas transformações na sociedade.